Gente, eu vim falar com vocês um pouquinho sobre cortador circular. Eu não sei se é só aqui que isso acontece, mas com o passar do tempo, aqui no cabo, ó, onde tem esse... Essa parte de borracha aqui, ele vai ficando assim todo peguento, sabe? Parecendo que é uma massinha que tá desmanchando. Ó, aconteceu com esse. Com esse aqui também aconteceu. Olha só. Esse aqui aconteceu também. Aí, o que eu fiz? Eu tirei toda essa parte da borracha, tá vendo? Só que ele não fica tão confortável pra usar. E nesse aqui, eu passei uma fita, porque ele também tava ficando peguento, assim. Molengo igual os outros. Isso aí acontece, gente, com os cortadores de vocês? Ou é só com os meus que acontece? Porque, tá vendo? Esse é de uma marca, esse é de outra. E aconteceu com todos. Tudo bem que eles não são cortadores novos, né? Eles já são bem antigos, mas assim, acontecer isso, acho que não deveria, né? Porque não é um produto barato. Me conta se aí com os cortadores de vocês também aconteceu isso e como vocês resolveram. Então, vamos lá.